O Brasil no Rio Grande do Sul destruiu também os vinhedos. O Estado é o maior produtor de vinhos do país e muitos produtores perderam a produção e em algumas áreas há ainda dificuldade de acesso. Para falar sobre a situação, eu recebo, e os impactos também lá, eu recebo agora Hélio Marquioro, diretor executivo da FECOVIN, a Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul. Hélio, boa tarde. Boa tarde. Nos situa, como é que está a condição agora, Hélio, aí das regiões produtoras? Sei que a cooperativa, ela representa pelo menos 4 mil produtores, 4 mil famílias aí na região, não é, Hélio? Qual é a situação agora? De fato, nós estamos dentro de um prato sortido de problemas, notadamente começando pelo último, que é essa catástrofe que atingiu muitos produtores, amigos, famílias inteiras que foram surpreendidas, algumas dizimadas, enfim, avalanches. Mas sobre o tema em si da catástrofe, nós já temos bastante notícias e que comprovam realmente, eu diria assim, um pouco esse desajuste social que gerou essa catástrofe, né? E nós, vinculados aqui às cooperativas, acompanhamos e estamos rescindindo ainda de algumas questões, quando eu falo do prato cheio e sortido, é de que nós tivemos, na última safra, uma quebra de aproximadamente 40%. Há que se dizer que a economia da uva, do vinho, do suco, do espumante, é uma economia, no caso brasileiro, ainda regional ou, no máximo, nacional. Embora todas as regiões produtoras que temos, que se desenvolvem, né, por volume e qualidade, nós aqui ainda tem essa concentração, uma determinada concentração. Pois bem, nós vínhamos de taxas altíssimas de juros, custos desses juros praticamente deixando nós de forma excluída do mercado, sofremos muito com descaminho e contrabando que colocam no Brasil produtos não confiáveis, muitas vezes, sem tributação. também, além dos custos financeiros, os nossos prazos de financiamento e os tetos de captação de recursos para financiamento ainda eram muito baixos. Isso tudo veio se acumulando, né, e eu diria assim que fechou com uma quebra de safra de aproximadamente 40, 45%, ou seja, terminamos esta safra em março, praticamente, e recebemos, como eu diria assim, cereja do bolo, né, essa catástrofe, dá para dizer assim, porque tem muitos produtores que perderam até suas casas, né, tio? É, Luiz, mas é assim, então, já com essa perda já significativa e mais essa situação, como é que você recupera essa atividade, como é que vai ser a partir de agora, como é que está sendo a partir de agora? É, na verdade, Garcia, é importantíssimo que os ouvintes da AgroMais saibam que o Rio Grande do Sul certamente não deverá ser o mesmo depois desta segunda catástrofe que tivemos neste prazo tão curto, esta a maior da história, né, em termos de biométricos. E o que fazer? Quer dizer, nós estamos já com, nos reunimos aqui das cooperativas, né, e junto a Fé Covinho e elencamos uma série de fatores que são fundamentais para que a gente possa não só resistir na atividade, recuperar o que a gente tem perdido, principalmente aqueles agricultores que já perderam a produção da videira, né, cujos parreirais desceram água abaixo, no caso, né, saber que para você reimplantar isso ele vai demorar em torno de dois a três anos para voltar a produzir alguma coisa nessa área. Muito bem. Então, nós entendemos que precisamos dialogar com os governos estadual e federal e eu queria abrir um parêntese aqui e dizer para que todos saibam que o apoio que nós temos recebido até então aqui no Rio Grande do Sul dos governos e da sociedade civil brasileira é muito emotivo, é emotivo realmente. nos emocionamos muito da solidariedade e da responsabilidade com que essa catástrofe está sendo tratada. Fechando o parêntese, dizer o seguinte, nós precisamos de prazos, talvez prazos de, eu diria assim, para nós recomeçar a pagar os endividamentos, etc. Há taxas de juros compatíveis com esta realidade de longo prazo, são cultivos de longo prazo, os investimentos são altíssimos, portanto nós precisamos deste vazio de pagamento e principalmente rever com urgência as taxas de juros que a produção, principalmente o pessoal que porque é da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, etc., é impossível nós sustentar o sistema financeiro com pesadíssimas taxas de juros, vendendo para o mercado interno e pagando toda a tributação que nós pagamos. Portanto, isso tem que ser revisto. E repito a primeira frase, nós sim gostaríamos muito de poder colaborar para que o nosso Estado fosse um outro Estado a partir do processo de recuperação e nos encontrarmos num prazo médio em outro patamar de relacionamentos da nossa sociedade. Quando você diz prazo médio aí, eu que, Hélio, é menos do que 4, 5 anos, não é? É prazo médio longo ainda, né? É, eu diria assim, eu acho que você foi muito assertivo, Garcia, porque pelo cultivo do que nós cultivamos aqui, um prazo médio certamente é de 3 a 4 anos quando a gente retoma um processo normal, não só da videira que vai permanecer em produção, mas já avariada, certamente, né? Como daqueles produtores que terão que implantar novos vinhedos, etc. São dívidas que nós tínhamos, que a gente tem sustentado o pagamento da uva ao agricultor pra ele se manter na atividade, mas que agora estamos num quadro complexo de tal maneira que, mesmo que se estancasse todo o contrabando, todo o descaminho e conseguíssemos escoar todos os estoques, nós já teríamos problemas de desabastecimento, problemas de reinvestimento e, principalmente, de manutenção das nossas contas. Então, acho que foi muito positiva a tua observação. Curto prazo pra nós aqui é, no mínimo, o prazo da produção de tipo. Um parreiral de um dia pro outro, né, Elio? Agora, felizmente, por um lado, que boa parte dos produtores são cooperados, fazem parte das cooperativas, né? Mas numa situação dessa, nem as cooperativas têm condições suficientes pra se manter ou pra manter, enfim... Porque eu digo na prática, né? No dia a dia, né, Elio? Agora a água começa a baixar em algumas regiões aí produtoras e o pessoal volta pra casa e talvez nem casa tenha, mas se tiver casa nem parreiral tem. Eu digo amanhã, depois, maio, junho, julho. Como é que esse pessoal vai sobreviver? Como é que vai viver? Não era uma alternativa à produção de uvas, de vinho. Era uma atividade principal na maioria das propriedades, né, Elio? Agora pra amanhã, como é que a coisa fica? Pois é, o teu amanhã é algo assim que já provoca um pouco de preocupação. Por quê? Porque já está previsto, sem trocadilho, amanhã mesmo reiniciar algumas chuvas, que poderá ir até a segunda ou terça-feira. A outra coisa que tem é que até em entrevista que a gente assiste, mas aqui na região, eu mesmo, junto à cooperativa de crédito, recebi um senhor que estava chorando ali, tentei acalmá-lo, né? E ele dizia assim, é, mas eu não tenho endereço mais, né? Outra senhora, uma viúva com a família, que a casa foi embora, carro, tudo que tinha que era pra uso de trabalho, de ir fazer feiras, etc., né? A menina estava colhendo o álbum de fotografia pra tentar recuperar parte da história, porque a história da família, os registros, enfim, estavam perdidos. Quer dizer, são coisas um tanto quanto impactantes, né? Alguns que eu gostaria de citar aqui também, que não tem água, não tem luz, a rede de luz caiu, né? Mas eu também gostaria de citar aqui aquelas cooperativas que trabalham com frangos, com suínos, né? Cooperativas aí da região do Vale do Taquari, que tinham o sistema de frios, isso aí foi tudo estoque perdido, sistema de frio totalmente avariado, o próprio governador do estado e eu acho que o presidente da república também, se não me engano, citaram em que lugar voltaremos a reconstruir certas cidades, certo? Isso implica, evidentemente, que num outro patamar de investimento, que não é só da recuperação agrícola, mas especificamente aqui na área da vitivinicultura está ao seu redor o turismo, a hotelaria, a gastronomia, os eventos, né? Tudo isso é o desenvolvimento regional. Esta poupança fica na região, é reinvestida na região. E uma vez cessando o setor produtivo, o de rendimento dessas questões, certamente nós não teremos como minimamente fazer a manutenção disso, a não ser com realmente um plano estratégico que mude o perfil dos planos que nós temos do dia a dia, do ano a ano, do safra a safra. Urgente e agressivo esse plano, né, Helio? Porque tem que ter resultado imediato já, né? E não pode, onde eu falava com o Gedeão da Farsu, a gente não pode permitir que se caia no esquecimento, né? Porque a água foi embora, porque as pessoas voltaram, que as coisas voltaram ao normal. Elas não vão voltar ao normal e não tão cedo. E precisa que todo mundo faça parte dessa volta de alguma maneira, né, Helio? Bom, Helio, puxa, todo o nosso sentimento também, você relatando histórias de vida, né, que não é só a casa que foi embora, nem só o Parreiral, não. A fotografia é significativa, a história de vida daquela família naquela casa é significativa e muito. Então, é para além da questão econômica, é claro, a questão econômica, mas é uma crise, é uma guerra humanitária mesmo, né, sem precedentes. Bom, Helio, é isso, eu deixo aí uns minutinhos para o seu recado final, para a gente concluir essa conversa, trazendo mais ainda, que quanto mais a gente falar também, talvez mais a gente consiga não esquecer e está sempre trazendo esse assunto. Então, fique à vontade aqui no Agro Mais, para aí as suas considerações finais, Helio. Eu não tenho representação nenhuma para dizer o que eu vou dizer agora, mas o Rio Grande do Sul é muito grato com todo o resto do país, com todo o apoio que tem recebido, do governo federal, de todas as entidades civis de todo esse país afora, que tem mandado água, como muito bem a reportagem tem, vocês têm pautado, é um dos itens sérios que nós temos, né. Então, agradecer enormemente o pessoal de várias regiões que produz uva e vinho e derivados da uva e do vinho, tem mantido o contato conosco e enviado algumas soluções, nem que seja paliativa, mas demonstrando o seu carinho para toda essa população, que muito mais do que a gente possa imaginar está realmente sofrendo dentro desta catástrofe que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado também pela oportunidade do Agro Mais e pela tua disposição assertiva das questões que colocássemos. Muito obrigado, Garcia. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, meu caro. Um abraço. Volte sempre, viu? Canal sempre aberto. Até mais.